Se... 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 ...nante... ...que... ...nante... ...Saito-san... ...dejobe desu... ...sá... ...dou so... ...me se... ...me se... ...não... ...o... ...e... ...e... ...ela é amiga da minha mulher... ...pois é... ...pois é... ...mais me lidando em cima de mim... ...enfin... ...enfin... ...a e não vos... ...eu me�o até mim... ...a vida mas... ...pra piorar a minha situaão... ...se fosse mulher feia dava tudo certo... ...mulher Bonita meche com meu coração... ...se fosse mulher feia dava tudo certo... ...mulher Bonita meche com meu coração... ...não pego... ...não pego... ...não pego não. NÃO PECO... Não pego, não pego, não pego não Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Mentir, mentir De vez em quando eu fico admirando É muita areia com meu caminhão Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego não O meu cunhado já me avisou E seu demônio ele vai me entregar A minha sogra me orientou Isso não tá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca vou louco Falei, ela não quis ouvir Não me avisou Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca vou louco Ela é amiga da minha mulher Eu juro, a carne é fraca, mas nunca vou louco Eu juro, a carne é fraca, mas nunca vou louco Eu juro, a carne é fraca, mas nunca vou louco Eu juro, a carne é fraca, mas nunca vou louco